Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Felipe e no vídeo de hoje estamos trazendo novamente o T3 Arena. Vídeo passado foi com a personagem Gloria, uma das primeiras personagens que você começa no jogo. Assim como a Skadi, que também foi outra personagem que eu já trouxe aqui no canal. Hoje eu vou trazer esta personagem, a Ruby. Eu gosto muito de jogar com ela, eu fiquei viciado jogando com ela. Ela parece o Gambit do X-Men lá, mas enfim, eu gosto muito de jogar com ela, ela tem uma skill muito da hora. E eu resolvi mudar o jeito que eu ia fazer as gravações do T3 Arena aqui no canal. Eu ia trazer dos mais antigos para os mais novos personagens, porém eu vou seguir esta ordem que vocês estão vendo da esquerda para a direita. Então eu vou começar com a Ruby, já que eu já trouxe vídeo da Gloria e da Skadi, eu vou jogar com a Ruby hoje. E depois eu vou trazer da Shell, da Christine e aí vai. Então, essa é a personagem, a Ruby. Ela tem uma skill bem maneira. Como vocês viram, ela lança cartas. Porém ela tem uma barreira também que serve de proteção. E ela é bem ágil, vocês vão ver agora durante a gameplay. Então, sem mais delongas, deixe seu like, inscreva no canal, comente aí embaixo com outros personagens e também se você gosta de jogar com a Ruby ou não. E é isso, bora para o vídeo. Agora, tem, tem. Vem. Como é que não vem desse lado aqui, daí eu tô lascado. Ah, LOL Sniper. Esqueci desse detalhe. Pra botar muita cara não, pra não tomar tiro. Bah, tão tudo cagado pelo jeito. Ninguém apareceu ainda? Ah, tão tudo lá em cima. Ah, tão tudo lá em cima. Bah, tão tudo cagado pelo jeito. Ai, meu Deus. Nossa, cara. Toma! Usei meu poder. Eu que não vou tomar ele de novo, essa criatura. Tá. Tem fo... Opa! Eu acho que tem um aqui, ó. Invadindo a base, não tem? Eu acho que tem. Ali, ó. Filha da mãe. Nossa, não deu. Eu preciso de ajuda aqui. Toma! Sua equipe está no meio do lado de Vendor 8. Toma! Busquei, rapaz! Vai fugir de mim! Ui, 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 ui! Medo de tomar um tiro pelas costas. Tá, vamos lá, vamos lá. Busquei. Cara, é que o maluco lá de Sniper joga bem. Ainda bem que eu consegui pegar ele pelas costas. Uh! Olhei, olhei! Nossa, mas... Toma um tiro queima-roupa. Nossa, ainda consegui me salvar ainda. Por pouco também, né, gente? O cara está ali em cima. Só na espreita. Ah, é difícil mesmo. Toma! Ganhamos! Ui, comeu pontinho, rapaz. Dá-lhe. Ajudei ainda. Ah! Ah! Quase essa aqui foi pro cu. Ah, mas não foi MVP ainda. Caraca, bicho. Mas de novo um Sniper no outro time? Ehe, boa. Caraca, mas tem que ter. Ó, que bom que a gente tem uma curandeira aqui. Ih, ó lá. Ah, o corno lá já está lá. Ó. Ih, 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 tem uma igual a mim. Tem uma igual a mim. Toma! Um teco de vida. Caraca, um tequinho de vida eu consegui matar a minha clone. Ih, ó, ó, ó. Não, 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 não. Ai, 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 ai. Me travei. Ui, ui, ui. Toma! Busquei ainda. Filha da mãe. Ah, errei. Vamos lá, vamos lá, time. Vamos lá que estamos ganhando. Vamos lá. Dali! Triple kill! Triple kill! Triple kill! Aí, ó. Toma! 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 Killing Spree, rapaz! Essa partida aqui a gente tá deitando. Olha lá, olha lá o cara, olha lá. Cornão, olha lá. Por favor. Vai, vai, vai! Toma! Unstoppable, rapaz! Lá! Ai, 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 ai! Ai, ai! Toma! Domination! Caraca, mas a gente tá dando aula nessa daqui. Tá, roubaram a minha kill, mas tudo bem. Ah, mas que loucura! Ih, eu não tava enxergando nada mesmo. Encerraram a minha série. Ah, mas tamo dando um pau nos caras. Ah! Ah! Só não vai ser um perfect porque eu morri agora. Ah, rapaz! E aí, amagrão! Ah, amagrão! Uh! Toma! Tá achando o que, cara? Só pode ter um malrubi aqui, cara. Essa é uma cidade de um cavalo só. E não tem lugar pra outro cavalo além do meu cavalo! Tá, ó lá, ó. O cara ali vai vim pra cá. Filha da mãe. Toma! E eu ia matar, mas tudo bem. Ganhamos, rapaziada! Agora sim jogamos! Quem foi o MVP? Óbvio! Agora sim, gente! Finalmente! Aí, ó! 9 barra 1! Ó, foi empate ali com a Laura, hein! Ó, mandou bem, Laura! Vou até dar um like pra mim, né? E pra Laura! Mas aí, ó! Fomos bem! Isso aí, gente! Então... Essa foi a gameplay de hoje, jogando com a Ruby. Personagem que eu gosto muito. Bem, tava gravando, achei que não tá. Jogar. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aí embaixo. O que achou da partida, os próximos personagens que eu jogo também. Apesar de que eu vou trazer todos, né? Os que eu tenho. E é isso, gente! Até a próxima!